O Centro de Referência para a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República é o caminho pelo qual nós escutamos aquele sentimento mais direto da população. As histórias de vida das pessoas têm muita importância para os lutadores pelos direitos humanos no Brasil e no mundo inteiro. E cada história, cada momento, ele articulado com pesquisa de caráter social também, realizada ou pelo IBGE ou pelo IPEA, formula também indicadores que nos orientam sobre as políticas públicas para a estruturação de um sistema de direitos humanos no Brasil. Esse sistema tem a ver, de um lado, com políticas estruturadas, que o governo federal trabalha em todas as suas pastas, em todos os seus ministérios, mas, de outro lado também, com a noção de uma cultura de direitos, onde a própria população está envolvida, superando a indiferença, superando aquele sentimento de estranhamento com o outro e que coloca, portanto, nessa nova perspectiva, a perspectiva de direitos humanos, pactuada na sociedade brasileira, a ideia clara de que nós somos responsáveis uns pelos outros, pelo cuidado especialmente com os mais vulneráveis. Por isso, os centros de referência são tão importantes e eles falam todos os sotaques, porque já estão em todo o território nacional. Nós queremos mais e mais, porque queremos mais proximidade com o povo brasileiro. São nossos parceiros, prefeituras, governos estaduais e também as universidades, os institutos federais de educação profissional e tecnológica no Brasil e a própria sociedade civil. Essa união do Brasil em torno das questões de direitos humanos muda o conteúdo da nação brasileira cada vez mais para melhor. Nós não podemos viver tranquilos enquanto não tivermos toda a população brasileira com direitos assegurados. Ter um sentimento de fraternidade, de solidariedade, de apoio mútuo, que passa pela união, de fato, com a sociedade civil, de objetivos em comum entre o governo e as sociedades nas suas diferentes esferas, desde a união, os estados, os municípios, com a sociedade civil, com os movimentos, com as associações comunitárias. Isso tudo produz um novo tipo de democracia, uma democracia que o Brasil conquistou como direitos civis e políticos, liberdade de organização, coisa que quer cada vez mais forte também na área social, na área econômica e em todas as diretrizes e aspectos da vida contemporânea. A própria diretriz fundamental do governo da presidenta Dilma é de um Brasil sem miséria. Isso significa um projeto de desenvolvimento nacional que assegure direitos, mas também significa uma nova cultura. Significa uma cultura de solidariedade, de apoio e de superação da violência como algo naturalizado na sociedade contemporânea. Legenda Adriana Zanotto